O Serão Porque a desgarrada que vão ouvir É entre três ilhas e pico O Miranda não esquece Este Jorge neste dia O Miranda não esquece Este Jorge neste dia Que assim vestido parece O padre da freguesia Que assim vestido parece O padre da freguesia Já cantei em muito lado Calçado e até descalço Já cantei em muito lado Calçado e até descalço A direita um principal amanhado A esquerda um pataco falso A direita um principal amanhado A esquerda um pataco falso Reparei cá desta banda O Jorge tem uma pança Reparei cá desta banda O Jorge tem uma pança E dizem que o Miranda É que lhe é o pai da criança E dizem que o Miranda É que lhe é o pai da criança És do pico, tens conforto Bem vestido à maneira É do pico, tens conforto Bem vestido à maneira Mas ele tem um rabo mais torto Que os cantadores da terceira Mas ele tem um rabo mais torto Que os cantadores da terceira A criança pode ser minha Mas digo à vossa beira A criança pode ser minha Mas digo à vossa beira Se nascer caraquinha O pai é o Oliveira Se ela nascer caraquinha O pai é o Oliveira De mim a resposta sai Para este pai tão pesado De mim a resposta sai Para esta pessoa pesada Se o Miranda que é o pai Vai dar uma boa mesada Nasce a criança miúda Com a ajuda da parteira Nasce a criança miúda Com a ajuda da parteira E se ela nasce barbuda É de São Miguel ou terceira E se ela nasce barbuda É de São Miguel ou terceira A criança do Sebastião Quando nascer no painel Se falar à moda do Japão Se falar à moda do Japão O pai é de São Miguel Se falar à moda do Japão O pai é de São Miguel O pai pode ser o Miranda Mas que esclarecido fique O pai pode ser o Miranda Mas que esclarecido fique Se o Rabinho estiver de Banda Se o Rabinho estiver de Banda O pai é o Fábio Arique Se o Rabinho estiver de Banda O pai é o Fábio Arique Se a criança andar às carreiradas E se a vida não correr mal Se a criança andar às carreiradas E se a vida não correr mal Se a hora não correr mal E se ela gostar de la idade E se ela gostar de la idade E a doradas van ir viver do Final Desculpem o Oliveira E os outros igualmente Desculpem o Oliveira E os outros igualmente Foi só uma brincadeira Para alegrar esta gente Foi só uma brincadeira Para alegrar esta gente Que a brincadeira se faça Na desgarrada em suma Que a brincadeira se faça Na desgarrada em suma Porque a vida sem uma graça Não chega a ter graça nenhuma Porque a vida sem uma graça Não chega a ter graça nenhuma A desgarrada afinal É onde a gente talvez A desgarrada afinal É onde a gente talvez Nos tratamos mal Para tratar bem vocês Nos tratamos mal Para tratar bem a vocês Desgarrada com alegria Canta o velho e canta o novo Desgarrada com alegria Canta o velho e canta o novo Cantemos na Penedia Para alegrar este povo Cantemos na Penedia Para alegrada com alegria E assim um serão E assim um serão se passa E assim um serão se passa Nesta feijão tão pequena E assim um serão se passa Nesta feijão tão pequena E fiquem todos na graça Da Virgem Santa Filuina E fiquem todos na graça Da Virgem Santa Filuina Eu queria que o mundo fosse Uma faja de harmonia Resta deixar um beijo doce Resta deixar um beijo doce Com a faja da Penedia Resta deixar um beijo doce Com a faja da Penedia Adeus oh Penedia Adeus oh mãe e mulher Adeus oh mãe e mulher Até qualquer dia Apenas se Deus quiser Adeus e até qualquer dia Apenas se Deus quiser Pois tudo tem que ter um fim Oh sempre pouco português Pois tudo tem que ter fim Oh lindo português Podem não ter gostado de mim Mas eu gosto de vocês Podem não ter gostado de mim Mas eu gosto de vocês Adeus adeus povo lindo Gostamos da companhia Adeus adeus povo lindo Gostamos da companhia E obrigado por terem vindo A faja da Penedia A faja da Penedia E obrigado por terem vindo A faja da Penedia A faja da Penedia A faja da Penedia Muito obrigado Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo